Não falem o nome dela perto de mim Não falem porque senão eu bebo de novo Tornei-me um ébrio por um falso amor que me arrasta pro fim Todos me condenam por viver assim Mas eu não escuto conversas do povo Somente eu sei a dor amarga que estou passando Enquanto eu vou minha cruz carregando Ninguém aparece pra chorar por mim Se aquele que me condena tivesse agora O amor de sua vida nos braços de outro Seria um ébrio a mais do mundo a vagar Jamais pensaria em me condenar Estaria assim como eu quase louco Não falem o nome dela perto de mim Não falem porque senão eu bebo de novo Tornei-me um ébrio por um falso amor que me arrasta pro fim Todos me condenam por viver assim Mas eu não escuto conversas do povo Somente eu sei a dor amarga que estou passando Enquanto eu vou minha cruz carregando Ninguém aparece pra chorar por mim Se aquele que me condena tivesse agora O amor de sua vida nos braços de outro Seria um ébrio a mais do mundo a vagar Jamais pensaria em me condenar E estaria assim como eu Quase louco Parei por um instante e pensei Chorei porque ela não estava aqui Mas nesta hora ela pensa em mim Eu sei Saudade como eu deve sentir O seu lenço tão molhado na partida E o trem que se fazia tão veloz E mesmo assim ainda ouvi a sua voz Não esqueça Não esqueça desta que lhe deu a vida Minha mãe Minha heroína Minha mãe Minha flor divina Minha mãe Minha heroína Minha mãe Minha flor divina Eu agradeço tanto a Deus por ter mamãe E muita gente tem mas não lhe dá valor E outros não tem e hoje choram seu amor Por isso nunca vou cansar de agradecer Existem tantas mães chorando desprezadas Fizeram tanto, tanto e não pediram nada Eu agradeço tanto a Deus por ter mamãe Minha mãe A quero tanto E sem ela não sou nada Minha mãe Minha heroína Minha mãe Minha flor divina Minha mãe Minha heroína Minha mãe Minha flor divina Esta é a canção que eu fiz pra você mamãe E nela quero simplesmente dizer do meu amor Falar das suas lutas e sacrifícios Lembrar-me de sua aflição quando eu estava triste E da sua alegria quando eu me mostrava feliz Agora que o pincel do tempo tingiu seus cabelos de branco Quando esta cabecinha tão alva quanto a sua alma Mostra o retrato de uma vida inteira de amor e dedicação Venho pra falar de felicidade e gratidão E prestando-lhe uma homenagem Digo com toda sinceridade do fundo do coração Minha mãe Minha heroína Minha mãe Minha flor divina Minha mãe Minha heroína Minha mãe Minha flor divina Minha mãe Minha mãe Minha heroína Minha mãe Minha flor divina Minha mãe Minha heroína Eu já fui O mais feliz dos homens Já tive na vida alguém para amar Ela foi a melhor das mulheres Até que um dia decidiu me enganar Nosso filho, um pinguinho de gente Hoje paga inocente por um mal que não fez Por um erro que ela fez de momento Destruiu para sempre o destino de três Três vidas, três destinos Eu e ela e o menino Cada qual foi para um lado Três vidas, três destinos Eu e ela e o menino Pelo mundo separados Três errantes Caminhando Cada um segue levando Sua cruz e sua dor Vidas tristes e marcadas Que foram desmoronadas Por um erro de amor Três vidas, três destinos Eu e ela e o menino Pelo mundo separados Três errantes Caminhando Caminhando Cada um segue levando Sua cruz e sua dor Vidas tristes e marcadas Que foram desmoronadas Por um erro de amor Vidas tristes e marcadas Que foram desmoronadas Por um erro de amor Se você fosse por mim Não estaria chorando esse pranto Que em seu rosto rola Se você fosse por mim Ainda estava ao meu lado Vivendo momentos de amor Todo o meu carinho Lhe entreguei ao pensar Que você me faria feliz Mas me enganei Você brincou com os meus sentimentos E depois partiu E agora vem você Querendo que eu lhe aceite outra vez Pra você novamente Me fazer de trouxa Como você fez Mas agora não Agora não, agora não Meu corpo está fechado E você não entra Em meu coração Não estaria chorando esse pranto Que em seu rosto rola Ainda estava ao meu lado Ainda estava ao meu lado Vivendo momentos de amor Todo o meu carinho Eu lhe entreguei Lhe entreguei ao pensar Que você me faria feliz Mas me enganei Mas me enganei Você brincou com os meus sentimentos E depois partiu E agora vem você Querendo que eu lhe aceite outra vez Pra você Pra você novamente Pra você novamente Me fazer de trouxa E agora Como você fez Como você fez Mas agora não Agora não Comigo não Comigo não Meu corpo está fechado Meu corpo está fechado E você não entra Em meu coração E agora vem você Querendo que eu lhe aceite De outra vez Pra você novamente Me fazer de trouxa Como você fez Mas agora não Agora não Comigo não Deixa que eu te fale Com ternura O que eu quiser falar Deixa que eu te abrace Com loucura Até te sufocar Até te sufocar Deixa que eu seja Sua sombra Por onde você for Para refletir No chão que pisas A imagem deste amor Deixa que eu relaxe No seu corpo O meu cansaço Me abrigar do frio No calor Do seu abraço Deixa que eu lhe mate De prazer Lhe deixe louca Deixa que eu acabe Minha sede Na tua boca Não diga nada Mas se nada disso Lhe interessa Não diga nada Fique calada Fique calada Deixa que eu pense O que eu quiser Fique calada Não diga nada Não diga nada Deixa que eu te leve Por caminhos Que só eu conheço Deixa que eu esqueça De voltar De voltar Pro seu começo Deixa que eu seja Até seu sonho Até seu sonho Sua realidade Sua fé Sua crença Sua lei Sua verdade Deixa que eu Deixa que eu lhe coma Com os meus olhos Como se fosse então A paixão que entra e devora Um coração Um coração Pra que eu me alimente De você Até de cor Deixa que eu batize A minha vida No sal Do teu suor Não diga nada Mas se nada disso Lhe interessa Fique calada Não diga nada Não diga nada Deixe que eu pense O que eu quiser Não diga nada Fique calada Mas se nada disso Só lhe interessa Fique calada Não diga nada Se for preciso Eu penso melhor E não vou mais gastar Se for preciso Eu compro uma casa Pra você morar Se for preciso Lhe dou de presente O meu coração Eu lhe garanto Eu lhe garanto Vou pôr uma aliança Em sua mão Eu lhe garanto Vou pôr uma aliança Em sua mão Se for preciso Se for preciso Se for preciso Eu compro uma rede Pra lhe balançar Se for preciso Eu compro um carro Pra você passear Se for preciso Onde eu for Também vou lhe levar Eu não quero ver Eu não quero ver Esse ar de tristeza Em quem pode cantar Amém Se você está pensando em deixar-me, por favor, eu quero lhe pedir Deixe-me outro dia sim, porém hoje não Tanto tempo nós ficamos separados e hoje eu vim lhe dar meu coração Deixe-me outro dia sim, porém hoje não Tantas vezes eu chorei, de tristeza tudo enfim Só pensando em você, eu não pensava em mim E distante o meu amor foi crescendo sem saber Que um dia, de repente, eu ia lhe perder Se você ainda pensa em deixar-me, por favor, eu quero lhe pedir Deixe-me outro dia sim, porém hoje não Tantas vezes eu chorei De tristeza tudo enfim Só pensando em você, eu não pensava em mim E distante o meu amor foi crescendo sem saber Que um dia, de repente, eu ia lhe perder Se você ainda pensa em deixar-me, por favor, eu quero lhe pedir Deixe-me outro dia sim, porém hoje não Porém hoje não Porém hoje não Porém hoje não Amigo, beba comigo Quero brindar aqui minha desgraça Amigo, hoje talvez seja minha última serenata Amigo, hoje é meu dia 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 E diga que eu mandei pedir a ela Que reze ao menos por mim Amigo, hoje é meu dia Já não suporto esta grande dor Amigo, é muito triste Amar alguém sem ter direito a esse amor Amigo, fui enganado Ela jurou me pertencer por toda a vida Mas tudo não passou de uma mentira Ela queria arruinar a minha vida Amigo, beba comigo E seja testemunha do meu fim Amigo, me leva a esta aliança E entregue aquela ingrata para mim E diga que eu mandei pedir a ela Que reze ao menos por mim Alô? Alô? Oi, sou eu. Por favor, não desligue. Escute, eu estou no telefone de rua. Já é tarde e a linha pode cair. Eu tenho apenas três minutos. Eu tenho apenas três minutos para dizer que não posso viver sem você. Eu tenho apenas três minutos para dizer que te amo, te amo, te amo. Quando brigamos até parece que fomos levados por uma força estranha. Acredita nisso? Eu sim. Mas sejamos mais fortes que ela. Não me deixe. Não, não me deixe. Volte pra mim. Eu posso parar com tudo que nos fez separar. Eu só não posso parar com o sonho de um dia estarmos juntinhos. Só nós dois. Sem ninguém. Sem ninguém a nos desunir. Você sabia que enquanto brigamos, alguém é feliz? Talvez as mesmas pessoas que tudo fizeram para nos desunir, estejam sorrindo agora da nossa tristeza. Meu amor, diga alguma coisa. Responda, eu tenho apenas três minutos. Eu tenho apenas três minutos. Eu tenho apenas três minutos. Eu tenho apenas três minutos para dizer que eu posso viver sem você. Dizer que eu te amo. Olha, eu te amo tanto, tanto. Eu estou contendo pranto. Eu posso parar. Olha, para eu viver desse jeito. Com tamanha dor no peito. Acho bem melhor morrer. Eu posso parar. Sabe, eu estou na mesma esquina. Naquela esquina onde um dia Chorando eu vi você partir Olha, só me resta um minuto Diga que ainda me ama Antes da ligação cair Tu me disseste uma vez que Que o perdão deve ser bem maior que o orgulho Disse, eu bem me lembro E por que deixou tudo pra trás? Diga que me quer de volta Diga que me perdoa E que vai voltar Volte 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 Eu te amo Olha Façamos um trato Meu bem, façamos um trato Eu... Alô? 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 Quando é noite, tristeza vem Meu bem, recordo os carinhos teus Quem tem amor distante soluça e chora Passei naquela rua e me lembrei agora De quem está distante sofrendo também Me lembro aquele dia lá na estação Meu bem partiu chorando, me acenando a mão Foi triste a despedida e eu chorei também Eu já fui tão feliz Mas o destino separou nós dois Quem tem amor distante soluça e chora Passei naquela rua e me lembrei agora De quem está distante sofrendo também Me lembro aquele dia lá na estação Meu bem partiu chorando, me acenando a mão Foi triste a despedida e eu chorei também Quem tem amor distante soluça e chora Passei naquela rua e me lembrei agora De quem está distante sofrendo também Me lembro aquele dia lá na estação Meu bem partiu chorando, me acenando a mão Foi triste a despedida e eu chorei também Me lembro aquele dia lá na estação Meu bem partiu chorando, me acenando a mão Foi triste a despedida e eu chorei também Não falem o nome dela Perto de mim Não falem porque senão Eu bebo de novo Todos me condenam por viver assim Mas eu não escuto conversas do povo Somente eu sei a dor amarga que estou passando Enquanto eu vou minha cruz carregando Ninguém aparece pra chorar por mim Se aquele que me condena tivesse agora O amor de sua vida nos braços de outro Seria um ébrio a mais do mundo a vagar Jamais pensaria em me condenar E estaria assim como eu quase louco Não falem o nome dela Perto de mim Não falem porque senão Eu bebo de novo Tornei-me um ébrio por um falso amor Que me arrasta pro fim Todos me condenam por viver assim Mas eu não escuto conversas do povo Somente eu sei a dor amarga que estou passando Somente eu sei a dor amarga que estou passando Enquanto eu vou minha cruz carregando Ninguém aparece pra chorar por mim Se aquele que me condena tivesse agora O amor de sua vida nos braços de outro Seria um ébrio a mais do mundo a vagar Jamais pensaria em me condenar Estaria assim como eu quase louco Parei por um instante e pensei Chorei porque ela não estava Estava aqui Mas nesta hora ela pensa em mim eu sei Saudade como eu deve sentir O seu lenço tão molhado na partida E o trem que se fazia tão veloz E mesmo assim ainda ouve a sua voz Não esqueça desta que lhe deu a vida Minha mãe Minha mãe Minha mãe Minha flor divina Minha mãe Minha heroína Minha mãe Minha flor divina Eu agradeço tanto a Deus por ter mamãe E muita gente tem mas não lhe dá valor E outros não tem e hoje choram seu amor Por isso nunca vou cansar de agradecer Existem tantas mães Existem tantas mães chorando desprezadas Fizeram tanto, tanto e não pediram nada Eu agradeço tanto a Deus por ter mamãe Eu agradeço tanto a Deus por ter mamãe A quero tanto e sem ela não sou nada Minha mãe Minha heroína Minha mãe Minha flor divina Minha mãe Minha heroína Minha mãe Minha flor divina Esta é a canção que eu fiz pra você, mamãe E nela quero simplesmente dizer do meu amor Falar das suas lutas e sacrifícios Lembrar-me de sua aflição quando eu estava triste E da sua alegria quando eu me mostrava feliz Agora que o pincel do tempo tingiu seus cabelos de branco Quando esta cabecinha tão alva quanto a sua alma Mostra o retrato de uma vida inteira de amor e dedicação Venho pra falar de felicidade e gratidão E prestando-lhe uma homenagem Digo com toda sinceridade do fundo do coração Minha mãe Minha heroína Minha mãe Minha flor divina Minha mãe Minha heroína Minha mãe Minha mãe Minha baja Minha Verse Eu já fui o mais feliz dos homens Já tive na vida alguém para amar Ela foi a melhor das mulheres Até que um dia decidiu me enganar Nosso filho, um pinguinho de gente Hoje paga inocente por um mal que não fez Por um erro que ela fez de momento Destruiu para sempre o destino de três Três vidas, três destinos Eu, ela e o menino Cada qual foi para um lado Três vidas, três destinos Eu, ela e o menino Pelo mundo separados Três errantes Caminhando Cada um segue levando Sua cruz e sua dor Vidas tristes e marcadas Que foram desmoronadas Por um erro de amor Três vidas, três destinos Eu, ela e o menino Pelo mundo separados Pelo mundo separados Três errantes Três errantes Caminhando Cada um segue levando Sua cruz e sua dor Vidas tristes e sua dor Vidas tristes e marcadas Que foram desmoronadas Por um erro de amor Se você fosse por mim Não estaria chorando esse pranto Que em seu rosto Que em seu rosto rola Se você fosse por mim Ainda estava ao meu lado Vivendo momentos de amor Todo o meu carinho Todo o meu carinho Lhe entreguei ao pensar Que você me faria feliz Mas me enganei Mas me enganei Você brincou com os meus sentimentos E depois partiu E agora vem você Querendo que eu lhe aceite outra vez Pra você novamente Pra você novamente Me fazer de trouxa Como você fez Mas agora não Agora não Agora não Agora não Meu corpo está fechado E você não entra Em meu coração Não estaria chorando esse pranto Que em seu rosto rola Ainda estava ao meu lado Vivendo momentos de amor Todo o meu carinho Lhe entreguei ao pensar Que você me faria feliz Mas me enganei Você brincou com os meus sentimentos E depois partiu E agora vem você Querendo que eu lhe aceite outra vez Pra você novamente Pra você novamente Me fazer de trouxa Como você fez Mas agora não Agora não Comigo não Meu corpo está fechado E você não entra Em meu coração E agora vem você Querendo que eu lhe aceite Querendo que eu lhe aceite Outra vez Pra você novamente Me fazer de trouxa Como você fez Mas agora não Agora não Comigo não Deixa que eu te fale Com ternura Com ternura O que eu quiser falar Deixa que eu te abrace Com loucura Até te sufocar Deixa que eu seja Deixa que eu seja Sua sombra Por onde você for Para refletir Para refletir No chão que pisas A imagem deste amor Deixa que eu seja Deixa que eu relaxe Deixa que eu relaxe De prazer De prazer Lhe deixe louca Deixa que eu acabe Minha sede Na tua boca Não diga nada Mas se nada disso Lhe interessa Não diga nada Fique calada Deixa que eu pense O que eu quiser Não diga nada Fique calada Não diga nada Deixa que eu te leve Por caminhos Que só eu conheço Deixa que eu esqueça De voltar Para o seu começo Deixa que eu seja Até seu sonho Sua realidade Sua fé, sua crença, sua lei Sua verdade Deixa que eu lhe coma Com os meus olhos Como se fosse então A paixão que entra e devora Um coração Para que eu me alimente De você Até de cor Deixe que eu batize a minha vida No sal do teu suor Mas se nada disso lhe interessa Fique calada Não diga nada Deixe que eu pense o que eu quiser Não diga nada Fique calada Mas se nada disso lhe interessa Fique calada Não diga nada Se for preciso Eu penso melhor E não vou mais gastar Se for preciso Eu compro uma casa Pra você morar Se for preciso Se for preciso Eu compro uma rede Pra lhe balançar Se for preciso Eu compro um carro Pra você passear Se for preciso 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 Já pensando Em deixar-me Por favor Eu quero lhe pedir Deixe-me outro dia sim Porém hoje não Porém hoje não Tanto tempo nós ficamos Separados e hoje Eu vim lhe dar meu coração Deixe-me outro dia sim Porém hoje não Tantas vezes eu chorei Tantas vezes eu chorei De tristeza tudo enfim Só pensando em você Eu não pensava em mim E distante o meu amor Foi crescendo sem saber Que um dia de repente Eu ia lhe perder Se você ainda pensa Se você ainda pensa Em deixar-me Por favor Eu quero lhe pedir Deixe-me outro dia sim Porém hoje não Tantas vezes eu chorei De tristeza tudo enfim De tristeza tudo enfim Um dia de repente Eu ia lhe perder Se você ainda pensa Em deixar-me por favor Em deixar-me por favor Eu quero lhe pedir Deixe-me outro dia sim Porém hoje não Porém hoje não Porém hoje não Porém hoje não Nesse tempo Amigo beba comigo Quero brindar aqui Minha desgraça Amigo hoje talvez Seja minha última serenata Amigo, hoje é meu dia Já não suporto esta grande dor Amigo, é muito triste Amar alguém sem ter direito a esse amor Amigo, fui enganado Ela jurou me pertencer por toda a vida Mas tudo não passou de uma mentira Ela queria arruinar a minha vida Amigo, beba comigo E seja testemunha do meu fim Amigo, te levo a esta aliança E entregue aquela ingrata para mim E diga que eu mandei pedir a ela Que reze ao menos por mim Amigo, hoje é meu dia Já não suporto esta grande dor Amigo, é muito triste Amar alguém sem ter direito a esse amor Amigo, fui enganado Ela jurou me pertencer por toda a vida Mas tudo não passou de uma mentira Ela queria arruinar a minha vida Amigo, beba comigo E seja testemunha do meu fim Amigo, te levo a esta aliança E entregue aquela ingrata para mim E diga que eu mandei pedir a ela Que reze ao menos por mim E diga que eu mandei pedir a ela Não desligue, escute, eu estou num telefone de rua, já é tarde e a linha pode cair. Eu tenho apenas três minutos, eu tenho apenas três minutos para dizer que não posso viver sem você. Eu tenho apenas três minutos para dizer que te amo, te amo, te amo. Quando brigamos até parece que fomos levados por uma força estranha. Acredita nisso? Eu sim, mas sejamos mais fortes que ela. Não me deixe, não, não me deixe, volte para mim. Eu posso parar com tudo que nos fez separar. Eu só não posso parar com o sonho de um dia estarmos juntinhos, só nós dois, sem ninguém, sem ninguém a nos desunir. Você sabia que enquanto brigamos, alguém é feliz? Talvez as mesmas pessoas que tudo fizeram para nos desunir, estejam sorrindo agora da nossa tristeza. Meu amor, dica alguma coisa. Responda, eu tenho apenas três minutos. Eu tenho apenas três minutos. Eu tenho apenas três minutos para dizer que eu posso viver sem você. Dizer que eu te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, quando brigamos. Eu tenho apenas três minutos. Tanto, que eu não posso parar com tudo que eu posso viver sem você. Eu estou contendo tanto, eu estou contendo o pranto, preciso te convencer. E sou bem, mas sejamos mais fortes, mais fortes que ela. Olha, para eu viver, deste jeito. Com tamanha dor no peito Acho bem melhor morrer Sabe, eu estou na mesma esquina Naquela esquina onde um dia Chorando eu vi você partir Olha, só me resta um minuto Diga que ainda me ama Antes da ligação cair Tu me disseste uma vez que Que o perdão deve ser bem maior que o orgulho Disse, eu bem me lembro E por que deixou tudo pra trás? Diga que me quer de volta Diga que me perdoa E que vai voltar Volte 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 Eu te amo Olha Façamos um trato Meu bem, façamos um trato Eu Eu Alô 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 Alô? 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 Não falei o nome dela perto de mim Não falei porque senão eu bebo de novo Tornei-me um ébio por um falso amor que me arrasta pro fim Todos me condenam por viver assim Mas eu não escuto conversas do povo Somente eu sei a dor amarga que estou passando Enquanto eu vou minha cruz carregando Ninguém aparece pra chorar por mim Se aquele que me condena tivesse agora O amor de sua vida nos braços de outro Seria um ébio a mais do mundo a vagar Jamais pensaria em me condenar Estarei assim como eu quase louco Não falei o nome dela perto de mim Não falei porque senão eu bebo de novo Tornei-me um ébio por um falso amor que me arrasta pro fim Todos me condenam por viver assim Todos me condenam por viver assim Mas eu não escuto conversas do povo Somente eu sei a dor amarga que estou passando Enquanto eu vou minha cruz carregando Ninguém aparece pra chorar por mim Se aquele que me condena tivesse agora O amor de sua vida nos braços de outro Seria um ébio a mais do mundo a vagar Jamais pensaria em me condenar Estarei assim como eu Quase louco O amor de sua filha O amor de sua filha É minha mãe